Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a Camargo, não venha não. Estou aqui com o Ramacho. Qual é o Ramacho? O Ramacho dos servidores. Você sabe o que é o nome? O Ramacho dos servidores. É uai, o Ramacho é o nome de um programa de servidor. Eu sei, que piada de bosta. Só com o meu EQSH. Faz se fuder, vai cara. Fernando, falei. Só vai morrer cansado. Já volto. O Fernando está onde? Não, é o outro. O que está no Chipolim? Está aí, na sua direita. Reto no morro na direita, atrás da Casa Rosa, em cima da Casa Rosa. Nossa, eu acho pra caralho. Não sai aí, não sai. Ai, ai, ai. O amor não. Nossa, estou fazendo zigue-zague aqui, mas... Você consegue ver eles ali. Ele está bem com esse lado aí, bem com esse lado. Eu vou levar um tiro bem na cara. Eu vou chamar a atenção dele que vocês matam ele. Vagabundo. Olha que zezoso embaçado. Está pra cá? O que foi? É, está pra esse rumo aí. Se você mirar, traz daquela árvore lá em cima. Espera aí. Finge de morto. Vai morrer. Ah, que merda, velho. O que dava pra pegar o airdrope aí? Não ia ver, não. Caralho. Onde que ele está, mano? Ele está lá, traizão. Perdemos. O outro não tem nem mira. Mais esses parques. Obrigado. Pra cá, a gente pública não. Olha o cara, olha o cara aí, olha o cara aí. Ai eu corde de mim, minha pra você aí, ker. Olha o cara aí, olha o cara. bin ou certo, dá pra Alaska aqui, s Putz ali ali, VOI. Morre! O que o **** já acontece? Onde estão os dados? Hoje eu estou jogando mal. Pela merda... Tá gravando aí mas agora? Faz 38amente Eu estou vendo aí, então. Aqui até agora é normal. Eu devia ter gravado desde o início, aquela hora lá se falando com o Jude. E, aí, do nada... Porra! Que susto! hum eu sei lá gritando lá parecendo coitado agora eu vou campear também eu to indo no mesmo lugar onde o cara tava mesmo bom o problema é eu não sei que lugar é esse ela ta cima lá ó bem ali ó eu marquei você lá porque tava bem aqui ó vo lá não Estou me dando do nada. É, é bugadão. Estou vendo uma caixinha, estou quase não resistindo a ela. Nossa, se você for sair dessa posição, só vai buscar por uma caixa. Você tem essa capacidade. Olha, não está nascer, viu? Nossa, eu já ia sair correndo com essa caminheta. Se você for burro a esse ponto, na moral, você merece isso. Nossa, eu ia matar ele, cara. O cara caiu uma banana no chão, mano. O ar-drop está aqui, mantenha um olho no chão. Viado! Ele está jogando no mesmo lugar, velho. Mas que porra, é vagabundo, velho, me segurando. Oh, encontrei uma caixa, era o que eu queria. Ah, não, mano. Morri! Não, ele está matando. Matando. Melhor do que ele está morrendo. Poxa, acho que eu estou ganhando já queira aí. O que foi? O que foi? O que foi? Não estava para gravar essa, não. Mas foi uma gravação do começo, cara. Só a gravação. O que foi? O jogo do começo, pô. É, não é na C. É, eu já sei. O jogo falta mais de nós na C. Acho que é na A. Ou na B, né? O que eu vejo a B lá? Não é na B. Ai, ai, ai. Veja o timer. Há apenas a metade do tempo. Ah, o vagabundo está atrás daquela colheitadeira. Atrás não, atrás do muro. Vamos ver a sua câmera. Fernando, atrás do... Ah, já falei no alto. Ramacha, você vai reto aí. Aí, ele vai ter que ir. Boa! GG. Isso foi fácil. Está ganhando, porra? Ficou sem graça. Ah, primeiro... Ah, também fala segundo, terceiro, terceiro, sei lá qual rodada a gente ganhou. Quarta rodada. Eu já vou ficar mirando naquele lugar onde o Chapolin vai. Não deu gosto de me respawnar. O que é isso? Eu vou ouvir uma rola agora. O Fernando está em cima da montanha. Lá fora do mapa. Espera não, mano. Vai, vai, eu tomo tiro. What? Como assim? A cerquinha bugou, ficou preta. Um cara aqui. Jog..." Jogarhtum. traditional lost death drug school admitua.... ... Olha só que fria... ... Vai! Fica aí! mesmo lugar? é? foi no mesmo lugar o cara não mandou em ah não vai cometer o erro duas vezes 3 e eu caí o que? eu caí o Arthur entrou e eu caí ah mas você é de menos você é de menos caralho eu caí mano do cuzão do cuzão e aí e aí e aí e aí e aí e aí que droga velho e aí só eu na partida e aí eu contra 3 e aí ai ai você tá me chamando pro jogo já na 3 já e aí só pedi pra que você e aí e aí e aí e aí na madeira na madeira do lado do a cabeça dele não não mas pra cerdã na garagem e aí e aí e aí e aí imagina se tivesse aspe e aí e aí e aí ai e aí e aí é e aí e aí é bom isso aí é bom galera vou ficar com o vídeo por aqui não se esqueça de deixar o like compartilhe nas redes sociais e dá um tchau aí Ramacha beijo na bunda meninas nossa dá um tchau beijo na bunda você tá melhor falou galera